Boa tarde galera beleza estamos aqui Estou esperando aqui para fazer o carrega do chiclete no macaco.com É adianto que eu cheguei e não carregou hoje Só vai carregar amanhã galera Vou mostrar aqui o posto pequeno daqui a pouco eu vou lá para a cidade É melhor dormir aqui de noite fica muito deserto Aí fica muito deserto aqui Sombrinha boa aqui né Pela menos fica melhor lá no povo Quero sentir Uma boa retada aqui galera Então A banana Pronto aí eu fiquei aí A gente que é caminhão nem tem que apertecer a ordem da empresa né Fiquei aqui Fiquei aqui caminhão tá ali E eu só esperando amanhã Só amanhã agora Com fé em Deus né Deus está no controle de todas as coisas A palavra do Senhor diz no Salmo 125 Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião Que não se abala mas permanece para sempre Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso Deus que fez os céus e a terra Com fé em Deus amanhã eu carrego Que há poder no sangue de Jesus Nós vamos carregar Aquele caminhãozão ali ó Vou dar um zoom aqui O que é um zoom aqui É um zoom aqui Então O que é um zoom aqui É um zoom aqui Minha É um zoom aqui Significa Esse caminhãozão aí, galera, esse pauzão aí, bonitão, todo qualificado, é o Azulão viu, quer mudar o nome do caminhão é o Azulão, ele tá um povo bebendo ali no bar, tem um posto ali, já tomei banho, então galera, é assim mesmo. Não adianta se espernear, né, tem ali as roças, se você está vendo, eu estou dando uma andadinha por aqui, para se tirar as pernas, aqui é o povoado, esqueci o nome desse povoado, é o posto aqui, o posto LG, Vamos aqui mostrando aqui, a paisagem aqui está verdinha, Nossa, o cara encostar o caminhão, tem que ficar no sol, o caminhão grande, né, Não adianta, é o ponto desse que vai atrapalhar aqui a estrada, aí, eles são bem aqui, mas é muito devagar, né, É por isso que eu estou, estou por aqui só esperando aqui, Ficar mais tarde, depois lá para cima, para desfriar mais, para para outro posto. Não, já estou, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, ou outra, eu vou lá na cidade é melhor, Enquanto estou com o carro por aqui Sentado aqui na sombra Somente esperando o tempo passar, hein galera É mais tarde aí Vamos ver Cá foi o prefeito que ganhou lá na cidade Na capital Sergipano, Aracaju Só de olho Vamos fazer mudança, né galera Eu não vou ter não Só vou levar o título lá pra pagar 3 reais E atualizar, porque é um documento que serve a pessoa Mas se não servisse, nem título eu queria Vou botar nesses caba aí